Oiê, segunda-feira, início de semana, ressaca do fim de que passou, mas por aqui as notícias continuam. A empresa canadense Vallean pousou aqui no Brasil há cinco meses e está começando aos poucos a divulgar a linha que ela trouxe pra cá. A sede dessa empresa fica no Canadá e ela é muito conhecida por ser a maior fabricante de produtos de dermatologia e estética dos Estados Unidos. Pra anunciar a chegada dessa marca aqui no Brasil, foi realizado vários eventos nas cidades mais conhecidas como Rio de Janeiro e São Paulo, almoços em spas e tem tudo a ver com a proposta da marca. Até porque os cosméticos da Vallean são dermocosméticos. Isso quer dizer que ela não atua nessa superfície aqui mais externa da pele. Ela atua numa superfície um pouquinho mais interna. Superfície interna, não existe. Ela atua numa camada mais interna da pele. Então é uma coisa que é um pouco mais assim de dentro pra fora, sabe? Demora um pouco mais de tempo, mas o resultado a longo prazo é muito melhor. Então pra dar esse start aqui nas terras do Tumpini Kings, a Vallean trouxe a linha que chama Cerado, que é composta por cinco produtos. O primeiro é o creme hidratante, que aumenta a capacidade da pele de reter e de distribuir a umidade. Isso quer dizer que tu fica hidratada o dia todo. Tu pode usar tanto no rosto quanto no corpo e custa R$103,84 por 340 gramas de produto. O segundo produto é uma loção hidratante. Ela tem basicamente a mesma ideia do primeiro, só que o toque é um pouquinho mais seco e não fica tão melecado, sabe? Eu acredito que o produto deve ser um pouquinho mais denso. E pra quem quiser esse, tem que desembolsar por 355 gramas de produto, R$108,38. O creme pras mãos, que é o terceiro produto, tem ácido hialurônico na fórmula. Isso quer dizer que ele retém a umidade da pele e ela fica hidratada por muito mais tempo. São 85 gramas de produto e custa R$71,13. A espuma de limpeza facial, segundo a marca, ela limpa suavemente, sem ressecar a pele. Também tem ácido hialurônico na fórmula e custa R$109,61,355 ml de produto. E por último, a loção facial hidratante, que pode ser usada no rosto e pescoço, que repara, repõe e protege a barreira da pele. Segundo a marca, ela estimula a renovação celular e custa R$78,84,89 ml de produto. Dentre tantos outros benefícios, eu ouvi falar muito bem dessa marca, dizem que o mais importante chama sistema multivesicular de entrega. Isso quer dizer que os ingredientes são distribuídos ao longo de 24 horas na pele. Ou seja, a absorção acaba sendo um pouco mais prolongada e um pouco mais homogênea. Todos os produtos são hipoanergênicos e eles estão à venda nas do Agraia São Paulo e na Onofre. As duas têm vendas online e o link vai estar aqui embaixo pra quem quiser dar uma conferida, de repente colocar na wishlist, porque a gente sabe que os produtos não são lá muito baratinhos, né? Mas vale a pena pela eficácia deles. Bom, semana passada a gente falou sobre a Swarovski, mas dessa vez não vai ser nada a ver com a Cinderela. Vai ser com uma parceria que a Swarovski fez com o Jean Paul Gaultier. Quem não sabe, ele é um estilista francês que se juntou com a marca Swarovski pra fazer uma linha, uma coleção só dele. Foi em janeiro de 2015 o nome dessa linha chama Kaput, que quer dizer quebrado em alemão. Isso porque ele criou um novo corte de cristal. Segundo ele, ele queria fazer uma coisa nova. E tudo que já tinha sido criado era uma coisa muito perfeita. Então ele criou esse novo corte, que é lindo, e chama Kaput justamente porque ele é bem irregular. A novidade é que essa linha Kaput, ela fica nas mãos do Jean Paul até setembro. Depois de setembro, ela passa a ser um novo corte da Swarovski. Esse corte demorou um ano pra ser feito e ele tem seis facetas. E depois que essa exclusividade passar, como eu falei, vai ser da Swarovski. E vai dar aí a coincidência de inaugurar os 120 anos da marca que acontece agora no final do ano. com uma das inovações que é a marca de ser a mais radical dos cristais. Muito bacana. Bom, Gisele já se aposentou. São Paulo Fashion Week já passou, mas a Vogue de maio é com a top brasileira. E soma os 20 anos de carreira dela com os 40 anos da revista. Pra isso, ela fez aí a capa em que ela tá toda nua, linda, maravilhosa. E também faz parte de 80 páginas internas da revista. São cinco editoriais ao todo, que foram clicados pela dupla renomada de fotógrafos Inés Van Lansverde e Vinut Matadim. Eu não sei se eu falei certo. Eu só sei que essa é a edição mais aguardada de 2015. Gisele disse que quando surgiu a ideia, ela queria fazer uma coisa que não fosse somente voltada pro fashion, que fosse uma coisa mais a cara dela, sabe? Então, ela resolveu fazer fotos inspiradas nos quatro elementos. Ar, fogo, terra e água. Segundo a revista, a Gi não mediu esforços. Ela manteve o bom humor, mesmo tendo que fotografar um dia inteiro, toda molhada no frio. E o fogo que foi utilizado nas fotografias era fogo real. E disse que ela ficou aí destemida e fez o trabalho, como sempre, impecável e com muito bom gosto. Eu encerro por aqui as notícias da segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha pra mim e vir aqui na quarta-feira assistir mais notícias. Um beijão bem grande e até a próxima.